O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Está todo tempo querendo te ver O que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara Esse cara é o vando É o vando O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa suas parças Está do seu lado pro que der e vier Estou acabando Estou acabando É o herói esperado por toda mulher O que que houve? O herói esperado por toda mulher Por você lhe cara ou perigo Seu melhor amigo Esse cara é o vando É o vando Esse cara é o vando Toca vando O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te falo das coisas Te cala calor De manhã você acorda feliz Estou acabando Com o sorriso que diz Esse cara Esse cara é o vando É o vando Viva o vando Essa é a nossa obra Essa é a nossa história Tudo isso está escrito no meu livro Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Toca vando Enxuga seu prato Quatro vós fecharem Esse cara é o vando É o vando Viva o especial de Natal Esse cara é o vando O cara que sempre te espera sorrindo Me abra a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na rua O cara te abraça feliz Te abraça feliz E apaixonado Te olha e te diz E sentiu sua falta E reclama Ele me ama Esse cara Esse cara Esse cara é o vando É o vando Esse cara Esse cara é o vando Escaro, não vamos Escaro, não vamos